Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na área mais uma vez. E hoje vim trazer a análise e a minha simulação da luta entre os americanos Dennis Bermudes e Baron Elks. Luta que ocorre no dia 22 de julho de 2017 no UFC Fight Night em Nova York. Bom, vamos fazer a introdução rápida dos atletas aqui. Começando por esse aí que tá aparecendo ainda lá pra vocês. O Baron Elks. Ele que é americano, tem 33 anos de idade. Ele é de Indiana, nos Estados Unidos. Faixa marrom de Jiu Jitsu brasileiro. Ele que tem um cartel aí como lutador de MMA profissional com 27 lutas. Ele perdeu 5 e venceu 22. E atualmente vende 4 lutas, 4 vitórias consecutivas no UFC. Vencendo aí Robert, Walter Ford, Chaz Skelly, Godofedo Pepe, o brasileiro. E na sua última luta foi a performance da noite. Uma reviravolta incrível no UFC 209 em março. Venceu o Misad Bektich. Se você não acompanha essa luta, dá uma olhadinha aí no YouTube. Coloca aí Darkin Elks, reviravolta. Tem até uns vídeos aí engraçados, o pessoal colocando aí Darkin Elks, o novo Rocky Balboa, que realmente tava tomando um atraso incrível e conseguiu revirar o seu último combate. Bom, vamos falar um pouquinho agora desse aí que tá na tela, Dennis Bermudes. Ele que também é americano, como eu já disse. 30 anos de idade. Ele é de Nova York, então ele vai lutar em casa neste evento. Ele tem 1 metro e 68 de altura, 66 quilos. Ele é um especialista em wrestling na luta, a famosa luta agarrada americana. Eu tenho 20 e 2 lutas na carreira de luta de MMA profissional. Perdeu 6 e venceu 16, beleza? Bruce Buffer veio aqui na Rascão Oficial. Na sequência eu volto com a minha análise, valeu. Eu sou por muito forte, em cima doуб nylon, em cima do hashtags! Nそうだ, eu sou por todas as india da U.S.A. E, quando a ação começa, o refeiro em charge, Yves Lavigne. Yves Lavigne, nosso refeiro. Está lá a narração oficial do Bruce Buffer. Muito massa a narração. Eu sempre gosto de deixar aí para vocês. E o Yves Lavigne é o árbitro dessa simulação. Bom, vamos falar desse combate aí, começando a análise pelo Derrick Elks, de corner azul. Bom, o Derrick Elks, ele vem aí de uma boa sequência de vitórias. Ele venceu quatro lutas na sequência aí, no UFC atualmente. Mas na minha visão, assim, ele é a zebra para esse combate, né? Na minha visão, o Dennis Bermudes é o grande favorito para essa luta, principalmente pelas características de ambos os atletas. O Dennis Bermudes, ele é especialista em wrestling. Ele tem um jogo de chão muito forte. A luta agarrada dele realmente é muito boa. Podemos dizer aí que ele é um Chelsone, vamos dizer assim. É como se fosse um Chelsone da divisão dos penas. Ele é um cara muito chato, leva para o chão mesmo, fica amarrando a luta ali. É justamente o grande ponto fraco do Derrick Elks. O Derrick Elks, ele é levado para o chão, perdão, muito facilmente. Um exemplo disso é essa última luta, né? Contra o Misad Betich. Realmente ele foi derrubado inúmeras vezes. Então eu acredito que o grande ponto fraco do Derrick Elks para essa luta, consequentemente o ponto forte do Dennis Bermudes, é a luta de chão, é a luta de solo. Então o Derrick Elks tem que tomar cuidado com esse jogo de chão do Dennis Bermudes, impedir as quedas do seu oponente, tentar manter essa luta em pé e encontrar algum golpe de sorte, encontrar alguma bomba assim, que consiga trazer a vitória para ele. É, realmente na minha visão ele é a grande zebra desse combate. As dicas da minha análise para esse combate é basicamente ele não ser levado para o chão. Se ele for levado para o chão, a chance dele ser dominado é muito grande. Já falando do seu adversário aí, o Dennis Bermudes, bom, o caminho para ele é justamente esse, é levar a luta para o chão. Com certeza ele vai levar a luta para o chão. O Dennis Bermudes tem como característica sempre levar as luta para o solo. Ele tem uma facilidade incrível em derrubar os oponentes. O cara que se der brecha mesmo, ele vai pegar um single leg, vai te erguer e vai botar para baixo. Então na minha visão, o Dennis Bermudes deve vencer essa luta. É, eu vou colocar aqui uma... Eu vou de nocaute aí, eu acho que o Dennis Bermudes consegue... Não, finalização. Sem ficar em cima do muro, eu vou de finalização. Eu acho que o Dennis Bermudes consegue encaixar aí uma guilhotina. É a especialidade dele. É, eu vou de Dennis Bermudes, finalização no segundo round. Ele consegue encaixar uma guilhotina aí no Danny Elks. E realmente é a grande zebra para esse combate. Vai ser uma surpresa caso ele saia bem destruído esse combate, o que eu não acredito que vai acontecer. Então tá aí, o meu palpite é esse. Dennis Bermudes vence no segundo round por finalização. Vai conseguir levar essa luta para o chão com muita facilidade. Vai usar bem o seu Wesley. Vai botar para baixo o Danny Elks. Vai minar o gás dele. Vai massacrar ele no primeiro round. No segundo round ele vai concretizar o serviço e vai vencer por finalização. Beleza? Bom, esse é meu palpite. Aqui na simulação deu Dennis Bermudes por TKO. Por nocaute, na verdade. No primeiro round, né? Bom, se você concorda com a minha opinião, com a minha análise, deixe aí nos comentários. Deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Tem outros vídeos aqui deste evento, como o Chris Weidman e o Kelvin Gastelum. Dê uma olhadinha no canal aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Volto com outros vídeos de outros eventos da UFC. Com a minha série original aqui também. E outros jogos como o Golf Dutch e o Battlefield, que eu também estou fazendo aí. O zeramento do jogo no mais difícil. Beleza? Muito obrigado. Valeu, falou e fui.